Música Qual é a experiência que você teve com o Senhor com Jesus? Jogue a Deus, alemão! Qual a experiência que você teve com o Senhor? O Senhor não quer religiosidade? Não basta vir pra igreja e vir pra casa. Vim pra igreja e vir pra casa. O Senhor quer relacionamento. Glória a Deus! Ele quer intimidade. Glória a Deus! Ele quer que você esteja no centro da vontade dEle. Aleluia! E o Senhor, Ele vai se referir à conversão também, num outro livro da Bíblia, lá em Jeremias, capítulo 18. Quando Ele se dirige a Jeremias e fala em Jeremias, desce a casa do Odeiro. Que ali, você vai ver como que o Odeiro trabalha sobre a escola. Trabalha com o vaso. E este Jeremias desceu na olaria do Senhor. Na olaria. E viu como que o Odeiro trabalha sobre as rodas. E de repente, eis que ele viu que o vaso caiu da mão do Odeiro. E o Odeiro, desta mesma massa, pegou e formou um vaso novo. E o Senhor fala, ei, não poderia eu fazer isso com Israel? Ou seja, o Senhor é o Odeiro. E o povo de Israel era o vaso. Sabemos que o povo de Israel, naquela época, era o povo que estava obstinado. O povo que estava com o coração enturecido. O povo rebelde. E o Senhor falou assim, o povo trabalhado. E Ele fala bem assim. Se o povo de esta nação não se converter no seu mal caminho, o povo de Israel é a destruição. Vocês estão percebendo que o Senhor tem esse interesse. A conversão? Vocês estão percebendo que para a gente ter um relacionamento com Deus, para a gente ter uma intimidade com Deus, é necessário haver uma conversão? A gente não pode chegar ao Senhor Jesus de qualquer jeito. A gente não pode servir ao Senhor de qualquer jeito. O Senhor Ele te escolheu. E Ele vai tirar tudo aquilo que não presta. E Ele vai te montar. Ele vai trabalhar na tua vida. Assim como Ele trabalhou na vida de Salmo. Glória a Deus. Tudo aquilo que não presta, meu irmão, Ele vai tirar de preparo. Aleluia. A Bíblia vai nos referir a vasos. Glória a Deus. Que existe vaso de barro, vaso de ouro. E a Bíblia ainda vai nos dizer que existe vaso de honra e vaso de desonra. Quem me apuxa na presença de Deus? Deus. Deus.